Olá e hoje o DC Notícias Web vai falar de modernização, revitalização de uma das principais avenidas comerciais da cidade. Nós estamos falando da Avenida Brasil e para contar todas essas novidades nós estamos recebendo o coordenador do núcleo da Avenida Brasil, Maurício Costa, que vai nos contar todas essas novidades. Maurício, seja muito bem-vindo ao DC Notícias. Olá Andréia, obrigado pelo convite, imagina, é um prazer estar aqui com vocês. A Avenida Brasil vai passar por uma transformação nos próximos anos. Para quem nos acompanha, quem nos assiste, que projeto é esse, no que consiste essa remodelação dessa avenida? Exatamente Andréia. Esse projeto, na verdade, ele já está acontecendo e uma das ações desse projeto é a revitalização da Avenida Brasil. Então nós fomos buscar a opinião da população através de uma pesquisa que a UDC realizou para nós, para saber o que a população espera dessa revitalização, o que a população espera da Avenida Brasil. E a partir daí, então, alinharmos as expectativas dos empresários, da sociedade, para que a gente possa dar o pontapé inicial na revitalização, na transformação física mesmo da Avenida. Maurício, como que surgiu essa ideia, essa união que surgiu dos empresários para essa transformação? Conta um pouquinho para a gente dessa história. Legal. Esse trabalho, na verdade, ele se iniciou em novembro do ano passado, devido a uma necessidade que tínhamos de fazer uma decoração de Natal na Avenida Brasil, onde sabíamos que não teríamos essa decoração oriunda da prefeitura. Então nós resolvemos unir alguns empresários para financiar essa decoração. No início, éramos em três, iniciou pela Camília, uma colega nossa, a Camília e a Simone, depois eu entrei e assim vários outros colegas também foram aderindo a essa ideia. E naquela oportunidade, nós conseguimos unir 27 empresários de três quadras da Avenida Brasil, que foram as quadras que nós decoramos para o Natal de 2020. A partir daí, os demais colegas das outras quadras vieram nos questionar. Poxa, mas nós queremos também participar desse processo e tal. E aí nós fomos buscar, então, o apoio da CIF para organizar essa ideia. E a partir daí, em janeiro de 2021, nós conseguimos formar o núcleo da Avenida Brasil, que já tinha aproximadamente 70 empresários participando daquele grupo. E, posteriormente a isso, o grupo foi crescendo e as ideias também foram aumentando, até que chegamos na ideia de buscar uma revitalização, uma melhora para a Avenida Brasil. A Avenida Brasil passou por algumas transformações no longo desses anos, mas ainda há muito que se transformar, há muito que caminhar. Vocês pretendem transformá-la num shopping a céu aberto. É essa a ideia desse projeto? Exatamente, Andréia. Funciona assim. Nós estamos buscando trazer melhorias no sentido físico, né, para que a Avenida se torne mais agradável e confortável para a população. Quando se fala em shopping a céu aberto, nós estamos pensando na ideia de trazer para a Avenida Brasil uma segurança privada que você encontra em um shopping. Nós estamos buscando trazer para a Avenida Brasil mais mobiliários, mais paisagismos, para fazer com que a população venha para a Avenida Brasil e tenha um local aberto, um ambiente aberto, agradável, bonito. O que a gente sente muita falta, como você mesmo citou agora há pouco, é que a Avenida Brasil foi remodelada em 2004, né, e a partir disso a sensação que os empresários têm é que ela foi abandonada, foi feita a obra e nós não temos, assim, um acompanhamento dessa obra, né. Então agora acho que chegou a hora de darmos um up na Avenida, trabalharmos o paisagismo, melhorarmos as calçadas, enfim, transformar a Avenida Brasil, deixar ela mais agradável para que a população possa desfrutar de um ambiente ao ar livre, bonito, confortável e a custo zero, né, um ambiente gratuito, né. Maurício, a gente percebe que algumas ações já estão acontecendo. empresários estão colocando sinal de internet, algumas ações diferenciadas, como o Dia dos Pais, que ações são essas que já começam a dar um pontapé, um diferencial para que as pessoas sintam que a Avenida Brasil vai ser transformada? Exatamente, Andréia. Então funciona assim, quando se fala em projeto da Avenida Brasil, esse projeto, ele é constituído por ações, né. Uma das ações é essa revitalização, porém ela anda em paralelo com o conjunto de ações sazonais que nós temos em planejamento para que sejam feitas ações imediatas, né, para que tenhamos ações imediatas, enquanto essa transformação física realmente não aconteça. Então, como você mesmo citou agora, nós fizemos o primeiro festival do Dia dos Pais da Avenida Brasil. Esse festival teve uma adesão quase que total da Avenida Brasil, todas as quadras participaram, aonde nós tivemos a oportunidade de espalhar máquinas de chope para que os pais ganhassem vouchers nas lojas participantes e fossem lá tomar o seu chopinho. Nós tivemos desfiles de carros antigos, nós tivemos também bandas, seis bandas locais das cidades espalhadas ao longo da Avenida Brasil tocando para os clientes. Então, assim, brinquedos infláveis para as crianças. Então, assim, foi um sábado extremamente inusitado, divertido e que trouxe boa parte da população de Foz do Iguaçu para a Avenida Brasil e que gerou também um feedback extremamente positivo para todas as empresas. Essa pesquisa está nas redes sociais da Avenida Brasil, Instagram, Facebook. O que essa pesquisa quer ouvir? O que ela quer entender da população? Perfeito. Ótima pergunta, André. Essa pesquisa é uma pesquisa permanente, entendeu? Então, assim, nós estamos sempre buscando novas opiniões para que esse projeto saia realmente extremamente agradável e útil à sociedade. Então, assim, nós estamos buscando nessa pesquisa saber o que a população espera da Avenida Brasil em relação à segurança, em relação às árvores da Avenida Brasil, ao paisagismo da Avenida Brasil, que tipo de empresa as pessoas gostariam de ver na Avenida Brasil. Enfim, é um geral, assim, sabe? Nós temos várias perguntas lá que juntas pegam o universo completo da Avenida Brasil. E o que representa essa força de entidades? O DC, a CIF, SEBRAE, PTI, Câmara Municipal, Prefeitura e várias outras empresas aí que já aderiram a essa ideia. Representa inovação, representa avanço, né? A gente consegue perceber o ânimo das pessoas, das autoridades, quando a gente fala do projeto. E todos percebem que isso não é um bem que eu estou buscando para a minha empresa ou que o colega tal está buscando para a empresa dele. Isso é mais do que isso, sabe? Isso é um ganho geral para a cidade de Foz do Iguaçu. Nós queremos tornar a Avenida Brasil um ponto turístico de Foz. Assim como já ouvimos rumores de que a Vila Portes está se movimentando também para tornar a Vila Portes um ponto turístico de Foz. Assim como o Porto Meira também já está se movimentando juntamente com a CIF para tornar o Porto Meira, a Avenida Morenitas, um ponto turístico de Foz. E assim, aos pouquinhos, nós vamos transformando a cidade de Foz do Iguaçu em uma outra realidade. Daqui uns dias nós não teremos uma cidade com pontos turísticos, nós teremos uma cidade turística onde todos os colaboradores, toda a população saiba como receber o turista e quando se fala em cidade turística, não ganha somente o turista. Toda a população local ganha com isso, sabe? Ganha financeiramente, ganha culturalmente, ou seja, em todos os aspectos. A sociedade só tem a ganhar com isso. Então a população ainda pode participar dessa pesquisa através das redes sociais, dar uma volta na Avenida Brasil, conversar também com o empresariado, já visualizar algumas modificações, como a internet, que eu citei há pouco aqui, que já é um ponto importante para essa população que usa, estar conectada o tempo inteiro. Então, podemos participar ativamente. Com certeza. Entre no nosso Instagram, Avenida Brasil Foz. No Instagram da Avenida Brasil, você tem o link da pesquisa. Só falando também um pouquinho sobre os pontos de internet, uma das ações que nós queremos é tornar a Avenida Brasil conectada. E hoje já temos mais de 10 pontos de internet livre na Avenida Brasil. Entendeu? Então já é uma ação transformadora, uma ação que está causando grandes benefícios para quem visita a Avenida Brasil. Então, assim, pode acessar o link no nosso Instagram e participar mesmo. Quanto mais opiniões, para nós é melhor. O efeito será só positivo. Maurício, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação conosco no DC Notícias Web, que vem acompanhando todos os projetos, toda essa transformação já do núcleo da Avenida Brasil. E a gente espera dar muitas boas novidades aqui no DC Notícias ao decorrer dos anos que esse projeto venha a transformar, venha a ser um grande sucesso para a cidade de Foz do Iguaçu. Muito obrigada mais uma vez. Nós que agradecemos, Andréia. Não só a vocês, a UDC Notícias Web, mas a UDC, a Universidade, que está dando um apoio muito grande para nós em todo esse projeto. E todos os demais parceiros também, como o SEBRAE, como a CIF, Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, Itaipu Binacional. Então, assim, nós só temos a agradecer mesmo a todos os parceiros pela adesão à nossa ideia. Obrigada. Obrigada.